Eu Quero Que Me Digam 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 Que A Baiana Tem Eu Quero Que Me Digam Eu Quero Que Me Digam Eu Quero Que Me Digam Balangandães Porque Não Me Convém Pois Sendo Carioca Não Precisa De Nada Nem Torço De Seda Nem Sandalha Enfeitada Não Vai A Candomblé Nem Gosta De Magia Não Usa No Pescoço Figa De Guiné E Não Troca Um Croquete De Confeitaria Por Um Tabuleiro De Acarajé E Não Troca Um Croquete De Confeitaria Por Um Tabuleiro De Acarajé Para Um Tabuleiro De Acarajé A CIDADE NO BRASIL